Oiê! Feliz dia de hoje, meu povo! Euzinha, Gabi Prado, cheguei com tudo pra mais um MTV's. Hoje a gente vai falar daquele mal necessário que é o primeiro date. Com certeza você já passou por um, né? Então bate aqui que hoje eu chamei reforços. Vamos ver se vocês adivinham. Ele é charmoso, bonito, eu ia falar gostoso, mas se eu falar gostoso ele já vai chegar a ser a chão. Vou dar mais uma diquinha. O cara é muito zica. Lucas Maciel! Chegou! Gente, para muitos, ele é o Lucas Selfie do Trampo Zica. Vamos contar aqui pra galera como foi o nosso primeiro date. Nosso primeiro date. MTV Meow. O dia que eu conheci o Lucas. Eu cheguei já muito pra frente, MTV Meow, premiação. Mano, essa mina é muito louca, eu vi ela no de férias com o ex, quero trocar uma ideia com ela. Aí chega pra falar com você, você não é a Gabi Prado, a doidona? Você fala, é, sou eu mesmo, te conheço, você não é o doido lá do YouTube? Aí eu falei, sou, já que você bebe aí, você é de festa, te desafio pra um shot de tequila. A gente pode pôr esse vídeo ou melhor não? Tipo assim, mano, essa mina não é nada. É, não bebi nada. Bebi nada. Foi no primeiro, foi no segundo, no terceiro, deu aquela corpada e ela assim, ó, plena. Então eu acho que daí a gente já tira que ele não deve ser muito bom em primeiro date. Você já teve dates ruins? Lógico, a cada dez, dois são legais. Conta pra gente, assim, o que que você faz se você já deu um perdido no meio do date? Você já recebeu esse perdido também? Já, já recebi perdido. Tipo, a minha amiga tá no banheiro, vou ali procurar e assim, amiga dela, banheiro, foi todo mundo pra longe. É, mas foi legal a festa, foi bacana. Tá, eu vou ao banheiro. Tá bom. Tá bom? Vai lá. Obrigada. Valeu. Já volto. Tá bom. Você vai pagar. Tá bom. Agora, aí eu tenho uma, eu não queria revelar aqui porque daí eu não vou conseguir usar mais. Eu tenho um grupo comigo mesmo e aí eu tenho um áudio aqui de uma amiga que cada semana ela atualiza, né, com várias versões. Hummm. No momento estratégico, quando tipo, tá marcando aquele date, tipo, o que você vai fazer amanhã e tal? Você usa essa aqui, ó. Mô, passando só pra te avisar que amanhã a gente grava o dia todo, tá bom? Não esquece que a tarde toda é gravando. Ó, tem mais uma aqui. Entendi. O vulgo é imediato, tipo assim, o date tá uma merda, cara, foge. Lucas, pelo amor de Deus, você não esqueceu que a gente tem a prova de roupa hoje na TV, né? Vem pra cá o quanto antes. O quanto antes. E tem a última, que é o Lucas do céu, que é tipo assim, desesperam ter que fazer amanhã. Lucas do céu, por onde você anda? Deu um mega problema aqui, vou precisar de você. Vai, é bom, vai. Não, eu acho que você não vai transar mais depois desse programa. Agora eu vou te dar três situações pra você falar como seria a sua reação em forma de vixe. Vixe, vai, tô pronto. A menina tem bapho. Vixe. Já com a balinha assim, ó, pra oferecer. Bapho e CC não dá, tá? Não rola. Você já foi em algum date que a pessoa fica falando só dela? Nossa, um saco. A pessoa acha que você é meio psicóloga, ela vai, desabafa. Aí conta o problema, pede uma solução e tal. Como eu gosto de sair dessa, é tipo assim, você começa a contar mais problema que a pessoa. Ela começa a ficar frustrada, tipo, meu, esse cara precisa de ajuda. Acho que eu preciso parar de falar um pouco de mim e ouvir mais ele. Aí você inverte o jogo, entendeu? Começou a falar de problema, irmão? Manda o cedo, assim, ó. Um atrás do outro, vai na sequência. Quando ela tá no ajuda, se faz coitado, que é isso que vai te garantir a minha. Cachorrinho sem dólar, né? A menina não parece com a foto que ela mandou. Vixe. Tipo, sem perder o sorriso, que tipo, vamos nós mesmo. Outra coisa que é insuportável. Aquela pessoa que força a barra, concorda com tudo, parece aqueles cachorrinhos de para-brisa, sabe? Que fica assim, então é chato, mas pode falar, se eu fosse num date com você, por exemplo, eu seria esse cara que concorda com tudo. Você é uma pessoa que eu não consigo olhar e discordar e falar, não, você tá errado. Não, não, é isso aí, Gabi. Não, tá certo aí. Não, é lógico, vamos pra lá. Não, é isso, cara. O cara fica intimidado com você. Não. Não? Não. Não? Não. Se a pessoa discordar de você, você é tranquila. Não. Tem certeza? Sou super tranquila. A menina comeu, você pagou e ela ainda pediu pra levar pra casa, pra família dela. Vixe. Ué, mas não é, tu não tem, tu vai comer, irmão? Ah, aí, mamitaria, pã, que ela não precisa, eu acho. Você é daquele tipo de pessoa que conta umas mentirinhas, sabe? No primeiro date, pra impressionar. Então, eu acho que mentira é uma palavra pesada. A gente faz o quê? A gente faz um jogo de palavras, entendeu? A gente dá uma mexida aqui, uma mudada ali. Pô, morei um mês nos Estados Unidos e tal. Na verdade, não, você foi pra ficar uma semana, esperou a passagem abaixar e não comprou. Ficou um mês. Você perde um pouco as datas, fala que foi um pouco mais tempo. Ou seja, é mentiroso. Não, não é mentira. Eu tava lá, eu tava morando. É, não. Eu não fui, então, tava. Mas você não ficou um mês. Eu fiquei 26 dias, é praticamente um mês. Não. Mentiroso como possível. Daí, eu não só fui no show, conheci a Anitta ainda. Eu fui pra tirar uma foto com ela. Ó, eu, a Anitta, ela me manda mensagem, fala pra eu ir no jatinho dela, com ela, nos shows dela. E eu que sempre não quero. Tipo, eu conheço ela. Outro problema comum é o contador de vantagem. Aquela vez, mano, eu fui pra Paris. Foi, tipo assim, animal, viu? Já mandaram passagem pra eu ir pra Paris. Aí eu aproveitei e fiz a Eurotrip toda. Dei uma pisadinha ali na Grécia, na Barcelona. Não sei nem sério, né? Mas eu fui. Mas eu fui. Tá, entendi. Tá? Esse é o tipo de pessoa que ninguém merece. Não seja essa pessoa. Pelo amor de Deus. Um assunto que a gente gosta muito é sexo. É meio que um tabu esse sexo no primeiro dente. Ainda existe isso? E assim, sexo no primeiro dente, gente, pode. Porque no primeiro encontro, você já testa. Você já sabe se é legal, se não é legal. Como é que foi, se não vai ser, nananá. E outra pessoa fica fazendo tipinha de Ah, não, então hoje não vai rolar. Eu tenho uma paradinha. Ah, isso dá preguiça, né? Já mandou essa? Ah, eu já mandei. Na minha cabeça, onde eu fui criada pelos meus avós, se eu desse na primeira vez, eu não ia namorar. Mas seus avós iam saber que você deu na primeira vez? Não. Mas eles colocaram isso na minha cabeça, entendeu? Ah, entendi. Todas as vezes que eu dei a primeira vez, eu namorei. Onze vezes. Onze vezes? E o clássico, Lucas, que é a pessoa falar do ex. Você vai pro date com a pessoa e a pessoa só quer falar do ex. Mas eu acho que é uma estratégia também. Porque daí a pessoa já vai falando. Ela vai falar, tipo assim, ó, eu gosto disso, não gosto disso. Então, tipo, ó, quando você fala muito do ex, pra pessoa, se é uma parte problemática, é porque você já tá avisando que isso aqui eu não gosto, isso aqui me incomoda, aqui vai dar ruim. Ou então o problema é você. É... Eu tenho problemas modernos que eu comento muito e eu acho que você comenta... Sim. Comenta, tá? Comenta. Ó. Comenta, compartilha e curta. Você tá lá, falando, querendo interagir, o outro fica pendurado no celular. Nossa. Se é no WhatsApp, pô, tá resolvendo alguma coisa, tá falando com a família, tá, né, dando alguma desculpa. Agora, a pessoa tá, tipo, assistindo story, quando você tá trocando ideia. Pô, mas você gosta de fazer o quê? Assim, viagem e tal, rolê? O que você curte? É. É... Pô, eu vi no seu Instagram, que você gosta de praia e tal, viagem, da hora. Você curte que praia, assim, litoral ao norte, fala pra onde você vai. Eu vi os Vingadores. Não, mas... É... É, filme? Vingadores? Você curte Vingadores? Pô, da hora. Que filme assim, tá no cinema agora, a gente poderia, de repente, até ir lá assistir e tal. Só um áudio aqui, rapidinho. Eu boto a culpa na minha assessoria e falo que é trabalho. Falei que ia ser vixe atrás de vixe, né? Esse foi o MTV Vixe de hoje. Aproveita, se inscreve logo aqui no canal da MTV Brasil. Por favor, né? E logo, logo, eu tô de volta. E pra finalizar, é óbvio que eu vou deixar ele dar um recadão pra vocês. Olha só, trampuzica tá rolando na MTV toda terça-feira, nove e meia, e teremos episódio com quem? Convidada. A gente vai virar funkeiro por um dia, então não perde. Aqui também no canal, MTV Play, tudo quanto é lugar. Tamo nóis. Dona e proprietária da MTV da porra toda. Até o próximo MTV, gente. Vixe, tchau. Peraí. Não. A gente tá vendo. Beijo. Olha só. Encerrou. Nenhuma festa que a gente foi em Brasília. Ela ficou puta da festa, foi embora, quase bateu no cara que ela tava pegando. O cara tava com solução. Porra, vai ficar soluçando na festa, irmão? Quero curtir isso aqui. Para de soluçar. Nossa, minha brisa. Não, e o cara assim... Ela ficou brava que o cara tava soluçando, quase bateu no cara e foi embora da festa.